Olá, minha gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre um livro aqui da biblioteca de vocês, chamado Significado nas Artes Visuais, a autoria é Erwin Panofsky, e ele fala sobre esse significado nas artes visuais, e eu trouxe aqui para você, da editora Perspectiva, eu trouxe aqui para vocês um trecho chamado A História da Arte como uma disciplina humanística, certo? E a partir desse primeiro capítulo, dessa introdução, melhor dizendo, eu venho aqui acompanhada da imagem do nascimento de Adão, uma imagem de Michelangelo, do renascimento, para que a gente possa também pautar nosso diálogo sobre esse renascimento em relação ao conceito pregado aqui, de vínculo às artes visuais ao humanismo, a partir dessa memória extraída pelo Erwin Panofsky, da história do Immanuel Kant, o grande filósofo Immanuel Kant. Então, prestem atenção. Nove dias antes de sua morte, Immanuel Kant recebeu a visita de seu médico. Velho, doente, quase cego, levantou-se da cadeira e ficou de pé, tremendo de fraqueza e murmurando palavras inteligíveis. Finalmente, seu fiel acompanhante compreendeu que não se sentaria antes que sua visita o fizesse. Esse assim fez e só então Kant deixou-se levar para sua cadeira e depois de recobrar um pouco as forças, disse, das reputfulde humanitá, hat mich noch, mich versalem. Perdoem-me o mal alemão. O senso de humanidade ainda não nos deixou. Os dois homens comoveram-se até as lágrimas, pois embora a palavra humanitá apresentasse no século XVIII um significado quase igual à polidez ou civilidade, tinha para Kant uma significação muito mais profunda que as circunstâncias do momento serviram para enfatizar. A trágica e orgulhosa consciência no homem de princípios por ele mesmo aprovados e autoimpostos, contrastando com sua total sujeição à doença, à decadência e a tudo o que implica o termo mortalidade. Historicamente, a palavra humanitas tem tido dois significados claramente distinguidos. O primeiro, oriundo do contraste entre o homem e o que é menos que este. O segundo, entre o homem e o que é menos que este. Aliás, que é mais do que este, né? Vou repetir. O primeiro, oriundo do contraste entre o homem e o que é menos que este. E o segundo, entre o homem e o que é mais que este. No primeiro caso, humanitas significa um valor. No segundo, uma limitação. O conceito humanitas como valor foi formulado dentro do ciclo que rodeava Cipião, o moço sendo Cícero, seu tardio, porém mais explícito e defensor. Significava a qualidade que distingue o homem, não apenas dos animais, mas também e tanto mais daquele que pertence à espécie homo, sem merecer o nome de homo humanos. Do bárbaro ou do indivíduo vulgar que não tem fietas ou, uma palavra em greve que eu não vou saber pronunciar para vocês, infelizmente. Ou seja, respeito pelos valores morais. E aquela graciosa mistura de erudição e urbanidade que já podemos circunscrever com a palavra já muito desacreditada. E aspas aqui. Cultura. Na Idade Média, esse conceito foi substituído pela ideia de humanidade como algo oposto à divindade, mais do que a animalidade ou barbarismo. As qualidades mais comumente associadas a ela eram, portanto, as da fragilidade e transitoriedade. Humanitas fragiles, humanitas caducam. Assim, a concepção renascentista de humanitas tinha um aspecto duplo desse princípio. Um novo interesse no humano baseava-se tanto na renovação da antítese clássica entre humanitas e barbaritas ou féritas, quanto na aparição da antítese medieval entre humanitas e divinitas. Quando Marcílio Fitino define o homem como uma alma racional, participando do intelecto de Deus, mas operando num corpo, define-o como um único ser que é ao mesmo tempo autônomo e finito. E o famoso discurso de Pico sobre a dignidade do homem é tudo menos um documento do paganismo. Pico diz que Deus colocou o homem no centro do universo para que pudesse ter consciência de seu lugar. E assim, ter liberdade para decidir aonde ir. Não afirma que o homem é o centro do universo, nem mesmo no sentido comumente atribuído à frase clássica o homem é a medida de todas as coisas. Por isso a minha escolha é não pelo Vitruviano, mas aqui o nascimento de Adão. É dessa concepção ambivalente de humanitas que o humanismo nasce. Não é tanto um movimento como uma atitude que pode ser definida como a convicção da dignidade do homem e também baseada ao mesmo tempo na insistência sobre os valores humanos, racionalidade e liberdade, e na aceitação das meditações humanas, falibilidade e fragilidade. Daí resultam dois postulados, responsabilidade e tolerância. Não é de admirar que essa atitude tenha sido atacada de dois campos opostos, cuja versão comum aos ideais de responsabilidade e tolerância os alinhou. recentemente, numa frente unida. Entrincheirados num desses campos encontram-se aqueles que negam os valores humanos, os deterministas, quer acreditem na predestinação divina, física ou social, os partidários do autoritarismo e os insetólatras, insetólatras que pregam a suma importância da colmeia, denomínio-se ela grupo, classe, nação ou raça. No outro campo encontram-se aqueles que negam as limitações humanas, em favor de uma espécie de libertinismo intelectual ou político, como os estetas, vitalistas, intuicionistas e veneradores de heróis. Do ponto de vista do determinismo humanista, é ou uma alma penada ou um ideólogo. Do ponto de vista do autoritarismo, ou é um herético ou um revolucionário, ou um contra-revolucionário. Do ponto de vista da insetolatria, é um individualista inútil. E do ponto de vista do libertinismo, um burguestino. Erasmo de Roterdão, humanista por excelência, é um caso típico. A Igreja suspeitava, em última análise, rejeitava os escritos desse homem que disseram Talvez o Espírito de Cristo esteja muito mais difundido do que pensamos. E haja muitos na comunidade dos santos que não façam parte do nosso calendário. O aventureiro Ulrich von Rüten desprezava seu sexismo irônico e o caráter heróico de seu amor pela tranquilidade. E Lutero, que insistia em afirmar que nenhum homem tem poder para pensar algo de bom ou mal, mas tudo lhe ocorre por absoluta necessidade. Era incensado por uma crença que se manifestou na frase famosa, abre aspas aqui, e que serve o homem como totalidade, isto é, o homem dotado de corpo e alma, se Deus trabalhasse nele, como o escultor trabalha a argila, e pudesse, de mesmo modo, trabalhar a pedra. Aqui tem uma observação importante que é feita em relação a essa frase, que quer dizer que para as citações de Lutero e Erasmo de Roterdão, a sugestão é observar o livro, a monografia Humanitas Erasmiana de Pfeiffer Studium der Biblioteca de Warburg, da Biblioteca de Warburg, que é de 1931. O autor fala ainda que é preciso e significativo que Erasmo e Lutero tenham rejeitado a astronomia judicial ou fatalística por razões totalmente diferentes. Erasmo recusava-se a acreditar que o destino humano dependesse de tal responsabilidade dos movimentos inalteráveis dos corpos celestes, porque tal crença importaria na negação do livre-arbítrio e responsabilidade dos humanos, e Lutero porque redundaria numa restrição da onipotência de Deus. Lutero, portanto, acreditava na significação da trata, tais como fez erros de oito portas, e que Deus poderia fazer aparecer a intervalos irregulares. Vou concluir aqui a leitura para vocês com esse segundo trecho, que diz assim, o humanista, portanto, rejeita a autoridade, mas respeita a tradição. Não apenas a respeita, mas a ver como algo real e objetivo que é preciso estudar e, se necessário, reintegrar. nos vetera instauramos nós. Emédia aceitou e desenvolveu mais do que estudou e restaurou a herança do passado. Copiou as artes, as obras das artes clássicas, usou Aristóteles, Ovidio, do mesmo modo que copiou e usou as obras dos contemporâneos, e não fez nenhuma tentativa de interpretá-las de um ponto de vista arqueológico, filosófico ou crítico. Em suma, de um ponto de vista histórico. Isso porque, se era possível considerar a existência humana como um meio, mais do que um fim, tanto menos poderiam os registros da atividade humana ser considerados como valores em si mesmo. Alguns historiadores parecem incapazes de reconhecer continuidades e distinções ao mesmo tempo. É inegável que o humanismo e todo o movimento renascentista não surgiram de repente, como o Atenano e a cabeça de Zeus, ou Atenas, que na hora que Deus tem a cabeça cendida, ela vai brotar de lá como um filho brota de uma mulher. Mas o fato de Lupus, de Ferguês, ter emendado textos clássicos, de Will de Bert, de Lavardine, ter um sentimento profundo pelas ruínas romanas, dos eruditos ingleses e franceses do século XII terem revivido a filosofia e mitologia clássicas, e de Marbote de René ter escrito um belo poema pastoral sobre sua província mental, não significa que sua perspectiva fosse idêntica à de Petrarca, sem falarmos de Erasmo e Fittino. Nenhum homem, ou do Mediepo, poderia ver a civilização da Antiguidade como um fenômeno completo em si mesmo, historicamente desligado do mundo de sua época. Tanto quanto o seio latim, a Diabal não possuía equivalente para o termo humanista, antiquitas, ou sacrosanctitas, vettutas. E assim como era impossível para a Idade Média elaborar um sistema de perspectivas baseado na percepção de uma distância fixa entre o olho e o objeto, também era impraticável para essa época desenvolver uma concepção de disciplinas históricas, baseada na percepção de uma distância física entre o presente e o passado clássico. Um escolarcismo, no escolarcismo medieval, não há, portanto, nenhuma distinção básica entre ciência natural e o que chamamos de humanidades, studia humaniora, para citar de novo uma frase erasmiana. O exercício de ambas, na medida em que era desenvolvido em geral, permaneceu no quadro do que era chamado de filosofia, do prisma humanístico, entretanto, tornou-se razoável e até inevitável distinguir dentro do campo da criação entre a esfera da natureza e a esfera da cultura e definir a primeira como referência, a última. é natureza como totalidade do mundo acessível aos sentidos, exceto o homem se os registros deixados pelo homem. E o homem é, na verdade, o único animal que deixa registros atrás de si, pois é o único animal cujos produtos chamam a mente, uma ideia que se distingue da existência material deles. Outros animais empregam signos e ideias, estruturas, mas não usam signos sem perceber a relação de significação e ideias, estruturas, sem perceber a relação da construção. Então, é importante ver aqui que, além de uma crítica às limitações do homem medievo, a humanidade proposta pelo Urbino Panofsky é também uma humanidade que revê os signos a partir da cultura e a partir do período em que nós experimentamos. Esses signos, esses símbolos precisam ser revistos e a reanálise deles só é possível entre homens que também, somente entre homens, os signos são utilizados de forma a espelhar uma percepção sobre o mundo, recriar o mundo. aqui, a gente fica inspirado por uma frase de Ariane Soassuna, a arte, já discordando do Ernest Gombeck, não é apenas o que nos distancia da natureza, mas é o que nos faz viver e nascer duas vezes pelas forças da mesma. Então, vamos perceber que essa força da natureza e que a nossa humanidade precisam estar em constante diálogo e em constante revisão de acordo com o período histórico, de acordo com a ciência dos valores da vida, sobretudo, desses direitos humanos declarados tão tardiamente e após tantas revoluções. Então, é isso, minha gente. O livro está à disposição na biblioteca de vocês. É um livro que engloba uma série de ensaios sobre teoria da arte, iconografia, estilos e atitudes estéticas, numa linguagem sempre clara e acessível aos não iniciados. Até a próxima leitura. Tchau.